Eu não tenho ideia de como eu sobrevivi à escola. Aquilo tudo pra mim era um zoológico. Tinha os leões populares e bons. Os macacos que tiravam sarro de todo mundo. Tinha as ovelhas que eram sensíveis e falavam poesia. E tinha eu. E mais uns amigos, lá embaixo na cadeia alimentar. Eu não gosto nem de lembrar.